Pessoas que gravam vídeos pro YouTube, vocês já tentaram fazer um vídeo pro YouTube e se sentiram intimidados pela câmera? Porque, porra, eu não posso me sentir intimidado pela câmera, eu faço vídeos pro YouTube, por que eu tô com a luz apagada? Pronto, agora vocês veem a minha cara. Então, eu não posso me sentir intimidado pela câmera. Eu falo com ela? Caralho. Ela é minha parceira, é minha gata. Então, não dá, não pode. Faz 15 minutos que eu tô tentando falar um assunto pra câmera e não tô conseguindo, o assunto não flui. E é um assunto que eu já pensei 10 mil vezes. Foi mal, fiz sombra. E é um assunto que eu já pensei 10 mil vezes e não flui, não sai, não rola. E eu estou... eu não sei se é porque eu tô sem camisa. Agora vocês viram meus mamilos, eu sou uma pessoa com menos dignidade pra vocês. E, enfim, é isso. Eu queria deixar essa pergunta no ar aí. Embora eu acho que ninguém que faz vídeos pro YouTube vê meu canal, mas, enfim, se alguém que vê meu canal faz vídeos pro YouTube, por favor, me responda. Porque... não pode isso. Mas já que eu toquei no assunto se sentir intimidado pela câmera, é curioso, né? Eu me sinto muito mais intimidado pelas pessoas do que pela câmera em si. Apesar de que o primeiro vídeo que eu fiz, o primeiro mesmo, que vocês nunca viram, nunca foi pro ar. Foi... era o antes da apresentação do meu vlog, que, aliás, era um vídeo que eu tenho vontade de excluir do meu canal. Mas eu não vou excluir. Enfim... O primeiro vídeo que eu fiz, eu fiquei meio torto porque eu tava com a impressão de ser retardado. Porque eu tava falando sozinho, mas eu não me senti intimidado pela câmera, nada. E agora eu não posso me sentir intimidado pela câmera. Depois de quase um ano fazendo vídeos, tá? Aliás, é, quase um anime. Depois de quase um ano fazendo vídeos, eu não posso me sentir intimidado. Tá, beleza que desse um ano e meio eu fiquei... Uns dez meses sem fazer vídeos, mas não importa, não pode. Não é possível. Bom, então, aproveitando o assunto, eu vou comentar sobre timidez. E eu vou dizer que é um assunto que brotou na minha cabeça agora. Então eu já vou pedir perdão de cara se o vídeo ficar muito longo ou se eu não conseguir explicar direito o que eu quero dizer. Mas eu pensei nisso baseado no fato de que eu vou ter que apresentar um seminário daqui duas semanas pra faculdade. E eu sou péssimo. Como eu falei, eu me sinto intimidado pelas pessoas. Então eu sou péssimo pra falar em público. Logo, imagine eu apresentando um trabalho. Eu fiz isso duas vezes. A primeira na oitava série ficou uma merda. Eu não consegui falar o que eu tinha que falar. Engasguei, atropelei a matéria, falei de qualquer jeito e saí. E larguei tudo lá. E a segunda foi quando eu tava fazendo design que eu consegui falar, mas eu falei travado. Eu ficava olhando pro chão e pá, enfim. E não é uma coisa boa. Quando você fala, quando você apresenta uma coisa pras pessoas, você tem que olhar firme pra elas. Que nem eu faço com vocês. Eu fico olhando pra vocês. É, sinta-se observado. Mas enfim, não é o que acontece quando eu apresento trabalhos. Enfim. É, vocês se sentem assim também. Deixa uma resposta nos comentários. Eu ia gostar de ler alguma coisa de vocês. E é isso. Beleza? Foi mal. Eu bati no braço e sacodi a câmera. Sacode a câmera, sacode a câmera. Ah, meu Deus, é um terremoto. Tá. Foi mal a piada, idiota. Valeu, gente. Se gostou, se inscreve. Se gostou, se inscreve no meu canal. Clica gostei. Se não gostou, tem um comentário construtivo. Me faz um comentário construtivo. Se não... Se não tiver um comentário construtivo pra fazer, vai pentear capivara. Falando em capivaras, as capivaras estão sumidas, né? Faz tempo que eu não ouço falar em capivaras. É isso. Valeu.